Ó, gente, é o seguinte, ó, a pausa que vai começar, o primeiro eu queria agradecer demais, eu tô emocionadíssima. Isso é uma homenagem que vocês prestam a nossa mensagem, o novo marido, esses anos todos. E eu quis realmente chamar um, cada um que eu admiro, que já esteve no falso desse festival, pra comemorar os 15 anos. Isso aí é uma atitude de amor, sair de casa, botar mais fogo e vir aqui, se prestar essa brincadeira, muito obrigada. Olha, as bailarinas vão entrar na valsa, vão fazer uma abertura de valsa. Eu entro com um carrinho que vai sugerir o bolo, que não é o caso. Entro, Jai, Jai, cadê você? Jai! Jai vai coordenar a entrada dos pares. Ó, serão sete de cada lado e Gil vai entrar pelo meio, Gil vai buscar que ele é o pai da aniversariante. Aí ele vai pegar, ele vai pegar na estrutura, vai levar pra frente, então vai começar. A valsa é o Iá Carnaval e valsa. O último príncipe, as meninas vão levar vocês pra frente junto comigo, serão sete microfones, um para cada dupla, certo? São 15 e tal, eu vou estar comigo. E a gente vai cantar o Iá Carnaval e o Iá Fuxé. Eu acho que vai ser um momento incrível. Que horas tiram as máscaras? Aí eu vou falar o nome todo dia. Eu vou deixar aqui com os meus amigos, aí eu vou começar por ordem, aí vocês vão tirando as máscaras. Tá? 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 Tá?